Você sabe o que é Kundalini? Não? Você veio no vídeo certo. Fica aí. Olá pessoal, bem-vindos ao canal. Eu sou Márcio Araújo e eu vou tentar expandir seus horizontes hoje. Bom, hoje o tema Kundalini, muita gente já ouviu falar sobre isso daí, alguns não sabem nem do que se trata, então hoje eu vou tentar expandir seus horizontes a respeito do tema. Bom, Kundalini é uma palavra em sânscrito que quer dizer enrolado. O que tem esse nome então? É uma energia que fica no chakra básico, e se você conseguir enxergar extra fisicamente, é uma energia que fica como se fosse um novelo de lã, enroladinha, certo? E a função dela é ser desenrolada e ir subindo pelos nossos chakras, pelo canal Shushuna. Essa energia, ela fica no chakra básico, então ela é relacionada com a sexualidade. Por isso que existem rituais tântricos e coisas assim, que tem a função de fazer essa Kundalini subir. Você precisa de tanto? Não. E eu vou explicar como que ela sobe e o jeito saudável de fazê-la subir, correto? Então vamos lá. Essa energia, como eu falei, ela sobe do chakra básico, vai passando por cada chakra nosso, até chegar aqui no coronário, certo? Alguns falam que ela sobe pelo ida e pingala, outros falam que sobe só pelo Shushuna. Eu acredito que sobe só pelo Shushuna, porque quando eu sinto, eu sinto o seu bi-reto. Não sigo isso assim, não. Mas cada um sente de um jeito, né? Então eu não vou botar aqui como certo nem como duvidoso. Cada um é um, né? Cada vez que essa energia vai subindo, ela é uma energia poderosíssima. Ela vai ativando esses chakras e vai ajudando a desenvolver as capacidades energéticas e extrafísicas que o ser humano possui e que estão adormecidas. Existem exercícios que você vai fazendo de energização e subindo a energia telúrica para fazer isso? Existe. Quem não viu, veja o vídeo de chakras que eu falei a respeito disso. Eu dei até um exercício falando como fazer trabalho energético com os chakras. Ele também ajuda nisso aí. Mas a energia da Kundalini, ela é extremamente mais forte. Entendeu? Então o desenvolvimento com ela é muito rápido. mas tem que saber lidar com isso. O que é o natural? A relação sexual, homem-mulher, homem-homem, mulher com mulher, isso não vem ao caso. O que importa é a ativação sexual com um parceiro, um companheiro e para ser saudável tem que ter amor. Não adianta a pessoa pegar e... Vamos por um exemplo, né? Sair com uma prostituta e achar que vai subir a Kundalini ali desse jeito, que não vai. Vai fazer besteira. Então, o que é preciso? Por que é preciso a relação sexual entre duas pessoas e haver amor na relação? Porque quando há o amor, o que acontece? A energia, a pessoa está lá no ato sexual, a energia sobe do chakra básico, vai até o chakra umbilical. Aí, a energia que está no parceiro A cruza no rumo do chakra para o parceiro B e do parceiro B vai para o A. Então, há esse cruzamento. Continua subindo. Vai até o próximo chakra. Ou há o cruzamento de novo. E vai fazendo isso. Entendeu? Então, quando existe essa troca, esse amor, isso vai acontecendo entre as pessoas e essa energia sobe até o coronário, onde é aquela explosão, né? Da energia. Se não há amor, dificilmente a pessoa vai estar aberta para fazer essa troca. Entendeu? Vai ser uma coisa, assim... Estou satisfazendo um sentido primário que eu tenho, uma coisa primitiva e não vai haver essa troca, não vai haver essa evolução. Não vai haver essa despertada condalina, né? Igual a gente fala. Ah, Márcio, mas eu posso fazer masturbação. Pode. Só que o que acontece? Agora que eu expliquei como é que ela vai subindo, o que acontece? Vai subir até o umbilical, daí vai para onde? Por isso que muita gente fala, ah, com a masturbação você não consegue subir a Kundalini até lá em cima. Por conta disso. Chega no umbilical, lá não tem para quem ir, não tem a correspondência para fazer a troca e continuar subindo, interrompe ali. Entenderam? Então, essa é a razão. Bom, gente, sobre Kundalini, o que eu posso falar ainda é existem formas de potencializar essa subida? Existem, mas você tem que ter uma orientação. e hoje em dia no mundo banalizado do sexo, igual temos hoje, fica difícil, né? Porque hoje em dia você vai falar de Tantra para alguém, vira chacota, besteira, cai em devassidão, essas coisas. Então, dificilmente você vai ver alguma pessoa que vai lidar com Tantra de maneira saudável e que vai te ajudar a potencializar isso de maneira segura. Existem? Existem. Eu não recomendo ninguém que eu não conheço. Agora, se você quiser tentar e achar um profissional decente, procurem, logicamente, alguém que não vai ficar pedindo para você tirar roupa ou coisa do gênero, querer fazer lado sexual com você nem nada dessas coisas, porque eu acho que a pessoa está abusando. Mas o que você tem que tentar procurar é isso, um profissional decente que faça isso. Eu não recomendo ninguém. Eu recomendo, fica ali com a sua parceira e seja feliz. Vamos amar e vamos fazer as coisas da maneira mais natural possível. Bom, o que eu tinha para falar sobre Kundalini é isso. Qualquer dúvida, qualquer questionamento, vocês podem deixar aqui nos comentários ou mandar aqui para o e-mail do canal, marcioraujo.duvidas.gmail.com No mais, fiquem com Deus e até a próxima. Música 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 Música